Olha, outra situação aqui, ó. Outra situação difícil aqui, ó. Tá feito de madeira aqui, cabe, ó. Isso aqui é um atoleiro também. O ônibus passa aqui e fizeram de madeira pra poder passar, ó. Olha aí. Olha aí, a pessoa passa com a maior dificuldade do mundo aí, ó. A maior dificuldade, olha aqui. Olha aqui, olha aqui como é feito. Olha aqui, todo de madeira, ó. Todo em madeira isso aqui, ó. Olha aí. Isso aqui é feito pro povo poder passar. O ônibus escolar passa aqui. Olha aqui, ó, madeira que o pessoal tá utilizando pra botar aqui, ó. Essa é a situação do ramal da Mediã, meu amigo. Nada o prefeito faz. Olha aí os meninos que vão pra aula aí do outro lado. Olha aí.